Música Vocês não sabem onde assistir Sonoyaiba a quarta temporada com seu famoso arco treinamento dos Hashiras Eu vou estar falando para vocês todos os locais para vocês assistirem Kimetsu no Yaiba gratuitamente É isso mesmo, para vocês entenderem eu peço para ficar até o final do vídeo E antes de mais nada, deixa seu like e se inscreva no canal do Buck Nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Galera, o seu like e a sua inscrição é muito importante Nesse mês eu quero bater aí 50 mil inscritos Eu vou fazer uma divulgação em massa quando eu fizer aí 50 mil inscritos aqui no canal do Buck Mas para isso eu conto com a ajuda de vocês Bom galera, bora começar então Vamos lá, sabemos aí que a retentora, a primeira retentora oficial do anime é a Crunchyroll E como todo mundo sabe, elas tem aí seus 15 dias gratuitos e depois eles começam a pagar E muitas pessoas não tem aí a Crunchyroll por vários motivos Mas assim galera, eu vou mostrar para vocês e eu vou falar para vocês os locais Para vocês assistirem desde a primeira temporada os filmes e até agora a quarta temporada que temos De Kimetsu no Yaiba, é isso mesmo Então anota aí para vocês entenderem aí esses aplicativos Bom galera, o primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês, falar para vocês O aplicativo X Animes, é isso mesmo O próximo é Homura Animes O outro Anime TV O próximo Animes Brasil E os dois últimos galera que eu gosto bastante É o Tomato e Giga Anime Todos esses locais tem aí Kimetsu no Yaiba gratuitamente E lembrando pessoal, a quarta temporada no momento só temos aí legendado em português Em breve teremos dublado E a diferença é pouca no caso quando é lançado na Crunchyroll Aí é poucas horas, até mesmo poucos dias É lançado nesses aplicativos que eu estou falando para vocês E eu testei todos E obviamente aí trazendo algo importante para vocês Se vocês são fãs de Kimetsu, se vocês são fãs de animes Eu mereço aí um like nesse vídeo, um likezão de cada um de vocês E galera, antes de encerrar o vídeo Eu peço para vocês deixarem aí nos comentários Qual que é o seu Hashira aí favorito O meu Hashira favorito é o de Kimetsu no Yaiba É Saremi Shinazugawa O Hashira do Vento Bom galera, eu vou ficando por aqui Como todos vocês já sabem Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau galera